Em três países, Ucrânia, Rússia e Venezuela, mais de 10% da população possui contato com criptomoedas em geral. Já no Brasil, cerca de 1 a cada 20 brasileiros está ligado a essa nova forma de dinheiro. E o G20 promete regulação robusta para o mercado de criptomoedas. Mas será que isso vai ser possível? Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, em carta publicada nesta segunda-feira, o Conselho de Estabilidade Financeira promete apresentar um conjunto de leis internacionais ao G20 em outubro desse ano. Para quem não sabe, o G20 é na verdade uma organização que reúne ministros da economia e presidentes dos bancos centrais de 19 países e da União Europeia. Juntas, essas nações representam cerca de 80% de toda a economia global. Embora o texto foque em estebocões manchadas pelo fiasco da Terra, USD ou ST, é possível que o mesmo aproveite a oportunidade para martelar outras criptomoedas. Citando a palavra risco, em cada parágrafo do documento, o órgão cita que o criptomercado possui vulnerabilidades que podem ter impacto no sistema tradicional à medida que os dois criam mais laços. Sendo assim, esse pode ser o início de uma grande regulamentação global, a ser seguida tanto por potências globais quanto por países em desenvolvimento. Em outras palavras, isso pode moldar o futuro das criptomoedas. Fundado no mesmo ano em que o Bitcoin foi criado, em 2009, o Conselho de Estabilidade Financeira é formado por grandes nomes. Como destaque, temos o brasileiro Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e Gary Gensler, presidente da CVM dos Estados Unidos. Segundo o documento publicado nesta segunda-feira, o seu principal medo está ligado às estibocões. O motivo pode ser justamente a sua estabilidade, que facilita a adoção. Contudo, sua segurança é dependente de terceiros. Tais recomendações serão apresentadas em outubro deste ano aos primeiros ministros e banqueiros centrais do G20, incluindo o Brasil. Portanto, espere-se que tenha grande impacto na coordenação global. E bom pessoal, embora eles tenham ignorado as criptomoedas por diversos anos, o próprio Conselho de Estabilidade Financeira cita que elas estão evoluindo rapidamente. E além do Bitcoin, é possível encontrar diversas outras moedas e casos de usos para as mesmas. Portanto, nós estamos em uma grande fase de acumulação e pode demorar pouco até que o Bitcoin e outras criptomoedas passem a circular no mesmo ritmo que as moedas fiduciárias, especialmente em países afetados pela inflação. Isso eu não tenho nem dúvida. Portanto, os reguladores que se apressam. E você também se apressa para deixar um like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!